Então vamos lá, vamos seguir aqui e aí nós vamos então colocar alguns tipos de dados aqui para os campos e eu pensando aqui esqueci de um outro campo, esta senha eu costumo salvar a senha sem criptografia e costumo utilizar para login, para acesso, para uma questão de dificuldade na quebra, a senha criptografada então eu costumo fazer o seguinte, criar dois campos para a senha, eu vou adicionar, aqui nós podemos adicionar o campo por aqui e também podemos adicionar posteriormente, eu vou mostrar como adicionar um campo posteriormente porque isso aqui também é interessante, pode ser que você tenha essa necessidade, até mesmo porque às vezes eu vou criar uma tabela e você no seu projeto, acha necessário adicionar algum campo além daqueles que eu coloquei então eu já mostro logo no início aqui como fazer, tanto para adicionar, quanto para excluir, quanto para modificar para que você não tenha dúvida, aqui então vamos dar sequência, eu falei que o primeiro campo é um inteiro só que esse primeiro campo, isso para todas as tabelas, mesmo que eu esqueça em uma, se eu esquecer vai dar problema mais para frente lembrem-se, em todas as tabelas terá isso, você vai precisar de marcar aqui para o primeiro campo que é esse campo ID aqui você vai arrastar para o lado, para poder verificar os outros campos e aqui tem uma opção chamada auto-incremente, marca ela, que ele vai deixar ela como chave primária o que significa isso? Toda vez que eu fizer a inserção de um usuário, o primeiro registro recebe um, o segundo, dois e assim por diante, então ele sempre vai auto-incrementando para que nunca fique repetido o nome, o tipo dele vai ser vachar, porque o vachar ele aceita um texto, geralmente até 255 caracteres até 255 dígitos, então para um nome é muito bom, só que eu não preciso de deixar um espaço de 255 então eu limito ele, eu falo que esse nome não vai precisar de armazenar aqui um valor acima de 50 então eu deixo aqui limitado para o meu banco de dados, eu explico para ele que aqui eu vou colocar uma string um caractere, um nome, até 50 dígitos, seria basicamente isso o CPF, nós podemos deixar ele sempre como vachar também, com 20, nunca como números, porque ele tem traço e ponto inclusive daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma máscara para poder ajustar isso aí eu estou colocando CPF, mas se você quiser trabalhar com outro tipo de documento também pode poderia colocar até documento para que fique uma coisa mais genérica aqui, então fica a seu critério o e-mail, eu vou utilizar um vachar também de 50, é até muito, mas eu já tive aí e-mails com mais de 40 caracteres no meu próprio portal então eu utilizava 30 e acabei vendo que tem gente que às vezes cria, não sei porquê, mas cria um e-mail gigantesco então acho que 50 é um tanto suficiente a senha, ela não precisa passar de, vamos colocar aqui, 25 caracteres, 25 caracteres, a criptografada tem que ser um pouco maior mas eu já falo dela, e o nível também vai ser um vachar, todos eles aqui no caso foram um vachar e aqui, exceto o primeiro que é um inteiro o nível é administrador, corretor e por aí vai, então também ele não vai passar de 25 caracteres alguns desses campos podem ficar nulos, nesse caso não, mas vai ter casos que você ao registrar vamos colocar aqui como é um projeto imobiliário, um imóvel então às vezes eu estou cadastrando um imóvel, mas esse imóvel, vamos supor que tenha um campo aqui chamado comissão e eu não queira colocar o valor da comissão para o vendedor no momento em que eu estiver cadastrando ele, isso pode ser lançado posteriormente então nesse caso eu posso deixar algum campo com essa condição de nulo, ou seja, na hora que fizer o cadastro ele não obrigatoriamente precisa ser preenchido, isso é muito comum para essa tabela não teve nenhum caso aqui com isso, porque todos esses campos são obrigatórios para que ele crie um usuário, então talvez aqui o CPF eu poderia colocar para que não fosse inserido, mas eu vou manter todos esses campos aqui acredito que para essa tabela não tenha nenhum com essa possibilidade preencheu tudo, você pode vir aqui e pedir para ele executar tem uma opção aqui embaixo chamado guarda, depende muito também da tradução do seu alguns ficam escrito salvar, outros ficam escrito executar no momento em que eu clicar aqui, ele cria essa tabela com essas condições que eu estipulei e aqui na opção de estrutura, quando você entra na tabela, você primeiramente vê a opção de procura onde ele mostra os registros, e para modificar ou alterar qualquer recurso dela a opção é estrutura, e aqui então você tem todos os campos que foram criados e tem a opção aqui de muda, que alguns podem estar escrito edit ou editar e aqui tem a opção também para você excluir algum desses campos ah, mas eu falei que eu esqueci um campo, correto? quero colocar esse campo, aqui você tem a opção de adicionar a quantidade de campos e o local, então vamos supor que antes ou depois dessa senha, pode ser após o e-mail então antes dela, após o e-mail eu queira adicionar um outro campo eu clico aqui em executar, coloco o campo, eu geralmente chamo de senha creep que é a senha criptografada, e ela recebe um fachar de 100 caracteres porque quando você faz a criptografia, ele cria vários números para codificar ela vou até colocar 150, depende muito também do tipo de criptografia já vou falar disso depois, ok? esse campo também não pode ser nulo, então eu simplesmente clico aqui em guardar e pronto, está adicionado mais um campo na posição em que eu determinei ali então eu vou fazer um campo na posição em que eu tenho 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 um